Saudações a todos os usuários do PS3 Brasil Nós estamos agora com uma série de vídeos para mostrar um pouco mais sobre o Playstation Vita recém-adquirido pela equipe Este modelo que vocês estão vendo é parte de um pacote, o First Edition Bundle É um modelo americano 3G e Wi-Fi que eu adquiri recentemente Juntamente com dois jogos à parte, o Uncharted Golden Abyss e ModNation Racers E além dos dois, o pacote contém também o jogo Little Deviants E é incluso um cartão de memória proprietário da Sony de 4GB Vou proceder então a abertura do pacote para nós darmos uma visualizada Como vocês podem ver aqui, é a caixa que contém o portátil em si E aqui nós temos o cartão de memória, modelo proprietário da Sony de 4GB Os manuais de instrução, juntamente com os cartões de Augmented Reality O jogo em si, o jogo em si Little Deviants E o que foi até uma surpresa para mim, a First Edition Bundle vem com uma case protetora para o Playstation Vita O que é um toquezinho muito bacana da Sony por essa parte Procedendo então a abertura da caixa em si Nós vemos um manualzinho de Quick Start Nada de muita novidade para quem já viu no Playstation 3 Temos um cabo de carregamento O carregador em si Correto? E um cabo USB E aqui nós temos o nosso portátil propriamente dito O Playstation Vita O que é um cabo de carregamento 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 O que é um cabo de carregamento